Galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que não me conhece, eu sou o Max da Hornet. É isso aí galera, o canal mais top do Brasil. Vocês pediram e tá aí, tô gravando aí sobre a motoca. Vou falar alguns detalhes que eu fiz na moto esses dias. A minha ausência, né? Porque eu fiquei alguns dias sem gravar vídeos. E é isso aí galera, tamo voltando aí agora com a Hornet carburada de ano 2007 com 50.000 km rodados. Essa moto, ela se destaca pela sua beleza, né? Por ser uma moto robusta, uma moto de macho. Uma moto de macho, sem frescura, entendeu? Uma moto com farol redondo, né? Tradicional. É uma moto que chama muita atenção, 4 cilindros. É uma moto de 600 cilindradas com 95 cavalos de potência. E é isso aí galera, tô fazendo a apresentação da Hornet carburada. Essa é a minha moto, já estou com essa moto há 2 anos. Como eu estava falando pessoal, ela é uma moto que se destaca pela sua beleza. É uma moto que no painel ela bate até 260 km. É uma moto que faz 15 km o litro. E em 2020 pessoal, vale a pena você ter uma moto dessa? Uma Hornet carburada de ano 2007? Pessoal, uma moto dessa você pode encontrar ela, ela varia de preço. Entre 14.000 e 21.000 reais, dependendo do estado. Aqui no Rio de Janeiro, 15.000, 16.000. É garantida mesmo até 16.000, 17.000. A moto tá boa. Documentação em dia. Vocês têm que verificar geralmente a procedência. Vocês têm que verificar a questão da relação da moto, os pneus, se estão zero ou não. E o motor que é o principal, né? Que é o coração da moto. Então pra você que tem um sonho de ter essa moto, nunca duvide do seu sonho. Galera, então eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá agora o ronco da Horneteira. Ou seja, a motoca não está mais fumaçando, porque ela tá com o motor zero, entendeu? O motor da Horneteira tá zero. A gente conseguiu ressuscitar esse motozão aí com muito sacrifício. E eu vou dar uma ligadinha nela pra vocês verem como é que tá o ronco da Horneteira. O ronco, o pessoal tá nervoso, tá solcando. Então se liga aí que eu vou dar uma ligadinha nela e acompanhe o barulho e tampe os ouvidos.